O Edmilson falou, não acho vexame a seleção, o Marrocos é melhor mesmo. Pô Edmilson, tô contra. O Marrocos não é melhor que a seleção brasileira, não tem jogadores melhores que a seleção brasileira. Os jogadores do Marrocos não jogam em clubes o que jogam pela seleção. A seleção marroquina hoje está melhor que a seleção brasileira, mas o Marrocos nunca é favorito contra a seleção. Pro jogo de hoje foi vexame, o Brasil não pode perder pro Marrocos. Não pode perder pro Marrocos, principalmente do jeito que perdeu hoje. Na pior das hipóteses, o Brasil perder pro Marrocos como perdeu hoje. Não como perdeu hoje. 1x0 pro Marrocos, o Marrocos dando a vida, ganhou porque jogou em casa, caçou a torcida, o Brasil pior momento, o Marrocos melhor. O Brasil perdeu, vexame. Não pode perder pro Marrocos, pô. Não pode, porque se você pegar o goleiro do Marrocos, ele não é do nível de nenhum goleiro da seleção brasileira, o Bono. Frangueiro, pô, lá na Espanha, joga nada, pô. Na seleção ele faz umas defesas boas. Lá na Espanha, lá é frangueiro, ó a Sevilha naquele jogo, ó como tá o Sevilha. Você pega o Marrocos, tem... Quem é bom do Marrocos, craque do Marrocos? Hakimi. Jogaria na seleção brasileira de titular. Qual é o outro bom jogador deles? O Ziyech. Seria titular no Brasil? Não sei não, hein? Não sei nem se seria convocado. Poderia ser convocado, mas titular eu não sei não. E fora isso, o resto é resto. Fora isso, o Marrocos não tem nenhum jogador melhor do que o Brasil. Se você montar a seleção só de jogadores que atuam no Brasil, é melhor que a do Marrocos. E aí não dá pra perder pro Marrocos. Não dá pra perder pro Marrocos. Porque jogadores, a gente tem jogadores melhores, pô. Tu não troca. Qual é o time, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui que eu sei. O Joker é do Inter. Joker, você trocaria... Deixa eu pegar um bom jogador do seu time. O alemão, pelo centroavante do Marrocos? Não trocaria, pô. Certeza que tu não trocaria, pô. Eu não sei nem o nome do centroavante do Marrocos, pô. Entendeu? Os únicos jogadores do Marrocos que vocês pegariam? Talvez, pra um time brasileiro aqui, um ou outro pegaria o goleiro Bono. E o Hakim e o Ziyech. O resto é resto. Ah, mas o Amar Abate. Caneludo, pô. É um Felipe Melo que... Que curte o Ramadã, pô. Pelo amor de Deus, não.